Oi Mary Fuzz, tudo bem com vocês? O cover dessa semana aqui no canal é da música Era Uma Vez, do Sandy Jr. com um toquinho. Uma música linda, eu preparei com o meu coração pra vocês. Espero que vocês gostem. Já deixa o seu like e se inscreve no canal se ainda não há um inscrito. Uma vez, um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate, cheiro de terra molhada Era Uma Vez, a riqueza contra a simplicidade E uma mostrando pra outra Dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Se amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era Uma Vez, um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era Uma Vez, a riqueza contra a simplicidade E uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Um dia Um dia Um dia Um dia